Bom pessoal, agora a gente vai para a última palestra do dia, acredito que esse auditório de gestão tem trazido um conteúdo muito bacana, muito interessante para o mercado, é extremamente relevante, acredito, no momento que a gente vive, um aumento de competitividade, um mercado da forma como está deprimido com a crise nos últimos tempos e o e-commerce continuando a crescer, isso mostra que a nossa força, a força do setor, a força dos negócios de comércio eletrônico e o tema que a gente vai falar agora é um dos pontos, acho que mais importantes aí da realidade do comércio eletrônico atual e do varejo atual, que é falar sobre o negócio de omni-channel, se a gente pensar que dado essa situação que a gente está vivendo atualmente, o varejo tem caído aí de forma consistente, a expectativa é que ele recue alguma coisa em torno de 3% esse ano, trazer soluções inovadoras para poder manter a sustentação desse setor tão importante para a economia é extremamente importante e acho que esse painel a gente vai discutir como que as empresas hoje estão caminhando para poder estruturar uma operação omni-channel, como que do ponto de vista de gestão elas fazem com que esse negócio saia do papel e aconteça efetivamente. E aí para isso eu queria trazer o Sandro Bertotti da Ering para o palco, uma salva de palmas por favor. queria trazer também a Giovanna Lunardi, gerente de e-commerce da Morena Rosa e eu também queria trazer o Denis Dias, diretor de TI da InBrands. Para esse painel, cada um dos panelistas vai poder falar um pouquinho sobre as suas iniciativas e a gente tem uma breve apresentação de cada um deles e aí depois a gente vai entrar no processo de perguntas e respostas. Apresentação. Legal. Denis, por favor. Boa tarde, gente. Tudo bem? Eu sou o Denis Dias da InBrands, sou o diretor de tecnologia da InBrands, vou falar rapidamente com vocês, muito rapidamente sobre o que é a InBrands e logo na sequência a gente vai falar o que a gente está fazendo sobre omnicanalidade. Bom, para quem não sabe, a InBrands é uma plataforma de marcas, então basicamente a InBrands é dona da Elos, da Richards, da Bob Store, da Salinas, da Tomino Brasil e da VR, entre outras marcas. Nós construímos aí, através da aquisição dessas marcas, uma plataforma e uma estrutura de gestão com o objetivo de, conforme fosse necessário, a gente trazer mais marcas, adquirir mais marcas, se juntar a outras empresas e ter uma estrutura que estabelecesse o crescimento e gerasse economia para essas empresas que, quando menores, não teriam tantas essas condições. Um exemplo aqui, antes, cada uma dessas empresas tinha a sua estrutura de financeiro, tecnologias separadas, cada uma a sua estrutura individual e hoje a gente tem uma estrutura dorsal, que a gente chama de back-office, supply, TI, logística única para todas essas marcas e toda a parte de front-office para garantir que a marca tenha a sua característica preservada, continua sendo individual, marca a marca. Em linhas gerais, essa é a nossa estrutura, como a gente trabalha, ou seja, os nossos canais continuam sendo, também cada marca tem o seu canal olhando para a loja própria, franquia, multimarca e comércio, outlet e também a parte de produto, marketing, muito focada, marca a marca, para que a gente mantenha a característica do produto. Quando a gente fala dos canais, na realidade, apesar da gente ter essa figura olhando para cada uma das marcas, cada um desses canais, tem sempre alguém pensando para aquele canal para gerar benefício para todas as marcas, onde uma marca é mais forte, por exemplo, no atacado, que ela ajude uma outra marca que não é tão forte e assim por diante. Bom, só para vocês entenderem, a Embrens é uma empresa que nasceu em 2008, nós basicamente éramos uma empresa familiar, nascemos a partir da plataforma da Elos, adquirimos várias empresas até o ano de 2014 e 2015, até o ano de 2015 foi basicamente o ano de integração, de criação dessa plataforma que nós entendemos como finalizada agora, de 2016 para frente é um novo modelo, um novo modelo de crescimento baseado em uma eventual nova capitalização, eventualmente no IPO, eventualmente numa fusão, para que a gente possa continuar crescendo como plataforma, gerando um novo ciclo de crescimento. A Embrens é uma empresa que trabalha muito fortemente com projetos, só trouxe um quadro aqui muito rápido para mostrar para vocês, projetos que a gente chama de estruturantes, a gente criou projetos em 2013, outros em 2014, 2015 e 2016, que é o ano que nós estamos, e esses projetos visam endereçar assuntos como, por exemplo, omnicarnalidade. Então, se a gente for falar hoje, a gente tem vários projetos acontecendo em paralelo na empresa, para que possa ser entregue o assunto omnicarnalidade. Não é um assunto trivial, o Omnichannel não é algo trivial, a gente entende que é uma jornada, é uma jornada da mesma forma que é uma jornada para o consumidor, é uma jornada de maturidade também para a empresa e a gente está nessa jornada. Então, por exemplo, a gente decidiu fazer um projeto já há dois anos, quase dois anos que a gente está tocando, que é a nova plataforma de e-commerce. A gente entendeu que precisava trocar a plataforma de e-commerce, que ela seria a base do projeto de Omnichannel, que seria a base dessa fusão de canais. A gente começou a trabalhar nisso, hoje basicamente já temos duas lojas na plataforma atual e duas lojas estão ainda em homologação e continuamos para trazer todas as marcas para essa loja, para essa plataforma de e-commerce. Mobilidade em loja é um outro projeto, também chamado de aplicativo do vendedor, onde a gente quis fazer o quê? Criar um projeto para empoderar o nosso vendedor, para que ele tenha um dispositivo móvel na mão, com esse dispositivo ele possa atender melhor o cliente, fazer uma venda mais ágil, mais rápida, é um outro projeto para atingir a omnicarnalidade. Migração do CD de e-commerce, nós temos hoje três CDs, a gente entendeu que para a gente que a gente possa ganhar eficiência de estoque, por exemplo, a proximidade física desses estoques nos ajudaria, então a gente tomou a decisão de montar um projeto, de trazer o CD de e-commerce ao lado, para o mesmo CD, CD de varejo, por exemplo, para aproveitar esses estoques entre os canais. Estoque único, é uma evolução também disso que é, a gente gostaria de evoluir mais no modelo onde ao invés de termos estoques totalmente isolados e separados para cada um dos canais, que esses estoques possam ser melhor compartilhados para privilegiar as vendas e privilegiar a disponibilidade daquele produto onde ele está sendo desejado naquele momento. O último, aplicativo para o consumidor. A gente entende que na nossa jornada na omnicarnalidade, esse é um próximo passo que a gente quer dar, a gente tem um estudo forte que a gente começou a fazer no ano passado sobre isso, e é um dos próximos passos que a gente está. Para finalizar essa pequena introdução, eu trouxe aqui o que a gente está experimentando nas lojas. Bem rapidamente, a gente tem hoje oito lojas com um piloto de um aplicativo, que é o que a gente chama de aplicativo do consumidor. Basicamente, ele consegue fazer várias funções do vendedor, pesquisar o produto, ver o estoque da loja, que seria esse segundo quadro que a gente está vendo. Após isso, pesquisar efetivamente se aquele produto, caso não exista, por exemplo, na loja física, se ele existe no e-commerce, e finalmente fechar a venda, essa venda com produto físico ou não, através do nosso e-commerce. Aqui nesse exemplo, é uma tela onde eu posso, após fechar a venda, enviar para o POS e terminar essa venda atendendo o cliente, juntando o estoque da loja física e o estoque da loja de e-commerce. É isso. Obrigado. Obrigado. Uma salva de palmas, já foi. Bom, agora a próxima apresentação, Morena Rosa. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Bom, pessoal, vou falar um pouquinho do grupo Morena Rosa. Eu sou a Giovana. Eu sou gerente de e-commerce hoje do grupo. Eu sou a Giovana. Agora sim. No grupo hoje, a gente trabalha com quatro marcas de moda feminina, Morena Rosa, Maria Valentina, Zinco e Lebo. Algumas podem ser mais conhecidas para vocês. Hoje, o nosso grupo tem 23 anos, ele surgiu em 93, no interior do Paraná. Os nossos canais hoje, a gente trabalha com lojas próprias, franquias, multimarcas e o e-commerce. Hoje, o nosso principal canal ainda é o Multimarca, uma empresa que surgiu como multimarca e, nos últimos anos, só que acabou desenvolvendo esses novos canais. O nosso e-commerce é super jovenzinho, ele tem um ano e meio. E até o lançamento do projeto de e-commerce se deu pensando em multicanalidade, pensando em omnichannel. Acho que por isso faz tanto sentido a gente falar isso agora. O que mais? Além disso, a gente tem uma presença global também, a gente tem alguns países da América Latina, na Europa também. Vamos lá. Como que surgiu o nosso projeto de omnichannel, de multicanalidade? Como eu falei para vocês, o nosso grande público, o nosso grande cliente da Morena Rosa eram as lojas multimarcas. Então, quando a gente pensa em um projeto de e-commerce, a gente não pode ignorar eles, além dos nossos franqueados, enfim, nossas lojas próprias. Então, esse projeto teve na sua origem, pensando também na inclusão desses outros canais. Como eu vou falar um pouquinho mais para frente para vocês, esse foi o ponto de partida. Na verdade, não é só como que eu vou atender esse meu cliente final, mas é como eu vou incluir essas outras lojas também como nossos parceiros no processo. Como eu falei, um dos principais pontos é como que a gente fortalece essa relação com eles, com esses nossos parceiros. E é daí que surgiram todos os nossos princípios de integração. Quais são as quatro integrações que a gente trabalha hoje? Que a gente... Claro, a gente sabe que tem muito mais para fazer em um projeto de omnichannel, mas já é o nosso começo. A gente trabalha com quatro pilares. O primeiro é do compartilhamento de vendas. O que é isso? Uma venda que eu tenho no e-commerce, eu ofereço para uma loja física minha. Independente se ela é loja própria, se ela é franquia, se ela é multimarca, quem estiver mais próximo desse meu consumidor, ele pode pegar essa entrega e realizar. O cliente final, ele não vai nem saber quem que fez a entrega, se foi o e-commerce ou se foi o nosso parceiro. Então, a eficiência é a máxima para o nosso consumidor final e a nossa parceria é muito grande com essas nossas outras lojas. O segundo ponto de integração é a venda assistida. Então, se uma loja, por acaso, não tiver uma peça e essa peça estiver no e-commerce, ele pode realizar a venda. E aí, dessa forma, a gente trabalha também com uma comissão para as nossas lojas próprias ou com algum tipo de incentivo para as outras lojas. Temos também a base de cliente compartilhada. O que é isso? A gente sabe da realidade hoje dos nossos parceiros que muitos deles não têm CRM, não têm base, mal e mal conseguem fazer um disparo de e-mail marketing. Então, a gente acaba trazendo isso para a gente. Então, vamos manter uma base em conjunto. E a gente que tem a estrutura, a gente consegue atendê-los nesse sentido também. E também como ponto de apoio nos processos de troca. A gente vai discutir também bastante sobre esse assunto, esse tema de trocas e devoluções, que hoje tem algumas restrições bastante sérias ainda, fiscalmente falando. Mas a gente tem essas lojas como apoio e orientação também para o nosso consumidor final. Bom, a gente já conseguiu experimentar um pouquinho dessa brincadeira. A gente tem a loja da Morena Rosa, que é a mais antiga, foi lançada há um ano e meio. E há um ano a gente tem essa operação de Omnichannel, integrando já as lojas próprias, franquias e multimarcas. Então, hoje a gente está com 100 lojas qualificadas a trabalharem no Omnichannel. Do universo vai lá de 6 mil lojas participantes. É pouco ainda, mas pensar que a gente pegou cada uma dessas lojas, treinou, qualificou, criou os fluxos, trouxe eles como parceiros nossos, já é bastante relevante. E também a gente não quis fazer nada de uma hora para outra. É um processo muito importante para a gente fazer com tanta rapidez. Então, foi realmente selecionando esses parceiros, incluindo e treinando. A gente tem hoje, um dos grandes benefícios é a nossa rapidez de entrega em todo o Brasil. Então, não importa se está no interior do Goiás, a gente vai conseguir entregar no mesmo dia uma compra que você fez, por exemplo. e a gente tem um grande feedback positivo do nosso consumidor final. Todos eles agradecendo a qualidade de atendimento, velocidade de atendimento e cada vez mais próximos da loja. Sem contar do benefício da nossa relação realmente com o parceiro, com as nossas lojas, multimarcas e franquias, que melhorou muito, porque ele vê hoje o e-commerce não como um concorrente, mas sim como um parceiro de negócios. Então, isso foi o principal ponto também da nossa operação. Então, é isso. Deixo meus contatos e agora vamos conversar. Obrigada. Obrigado, Giovana. Trazer agora o Sandro para apresentar um pouco sobre a Ering. Olá, pessoal. Boa tarde. Um prazer enorme estar aqui com vocês todos. Meu nome é Sandro Bertotti, sou gerente de tecnologia da informação da companhia Ering. Para começar, acho que vamos passar um vídeo para vocês conhecerem o que é a companhia. Por favor. Como você veste a sua vida? Aqui a gente veste a vida desde os primeiros passos. Vestimos com a emoção do primeiro beijo roubado. A alegria da primeira festa com os amigos. As grandes conquistas. Vestimos os momentos que são só seus. Vestimos a vida de contato e afeto. A vida vestida de vida. Por isso, o nosso armário é cheio de emoções. Somos casuais em nossa essência e autênticos. Sempre. Nossa história, tecida há mais de um século, conecta a gente que sonha e realiza. Gente que encara o desafio do novo, empreende. Sonho que ganha forma, cor e textura nas mãos de quem ousa, transforma. O nosso jeito não foi inventado. Foi vivido, aprendido. Construído na relação com parceiros que acreditam nas nossas escolhas e compartilham nossos valores. Da indústria ao varejo, hoje somos a maior rede de franquias de vestuário do Brasil. Somos uma organização multimarca no lifestyle casual com um forte diferencial competitivo de produto. Fazemos gestão de marcas. Sabemos o que produzir e entregar porque conhecemos nossos consumidores. Hoje somos quem somos porque atuamos em uma grande rede. Estamos em todo o Brasil e levamos nosso DNA casual também para a América Latina. Vivemos o presente com a leveza de saber quem somos, comprometidos com tudo o que acreditamos. Vestir a vida para nós é ter orgulho da nossa história e preservá-la em forma de museu e de memórias que entrelaçam a nossa gente. Vestir a vida é fazer parte de uma rede de pessoas que sonha, acredita, realiza e sabe que independente do que vier, a gente vai viver junto mais uma emoção. Aqui, a gente veste a vida. Você pode pôr a apresentação, por favor? Eu não tinha como plano passar esse vídeo para vocês, mas achei o evento tão legal aqui no E-Commerce Brasil que esse vídeo, para mim, é tão jovial, tão autêntico, que eu achei super legal compartilhar com vocês todos e dar uma boa base do que é a companhia. Agora sim. Então, só para complementar, a companhia Erg é centenária, tem esse ano fazendo 136 anos, apesar de ser tão velha, eu acho ela super jovial, super autêntica. Ela foi fundada por dois irmãos, dois migrantes alemães que vieram fugidos de uma Alemanha, de uma Europa que era extremamente dependente, no final do século XVIII. Fundaram a companhia Erg e hoje, eles, os dois irmãos, representam os dois peixinhos da companhia. A companhia é uma corporação com hoje 8 mil funcionários, ela tem dois centros administrativos, um em Blumenau e outro aqui em São Paulo. Temos 11 plantas produtivas, Rio Grande do Norte, Estado de Goiás e Santa Catarina, e dois centros de distribuição, um em Goiás e um em Santa Catarina. Bom, como vocês viram no vídeo, a Erg é uma gestora de marcas, ela tem em seu portfólio cinco marcas, a Erg, a PUC e a Kids, que são ambas infantis, a Erg For You, que é feminina, e a Disarmy também feminina. Ela teve uma receita no ano passado de 1,9 bi, um EBITDA de 262 milhões e um lucro líquido de 281 milhões. Nosso modelo de negócio, com relação à supply chain, 75% da nossa produção, ela é feita internamente, ou com parceiros fazendo subprocessos da nossa cadeia de produção. E os outros 25% são oriundos de sourcing internacional, praticamente Ásia. A companhia faz seis coleções por ano para cada uma das suas marcas, mais o fast fashion. Se formos falar em termos de negócio para canais, a companhia tem 44% da sua cadeia, dos seus canais, em multimarca. E isso representa aproximadamente 18 mil clientes. O segundo maior canal é o de franquia, com quase 40% da receita. E isso tem 820 lojas, hoje espalhadas em todos os estados da federação. Temos as lojas próprias também, que representa 10% desse número total de lojas. E, finalmente, o e-commerce. Bom, qual é a grande dificuldade para integrar esses canais? Primeiro, quais são os desafios? A identificação de integradores para fazer essa cadeia toda girar. a cultura de omnicanalidade, esse é um fator que a gente não pode deixar de levar em consideração. E, finalmente, a questão da complexidade fiscal. Ok. Seria isso, pessoal, que eu teria para apresentar a respeito da companhia. Agora a gente vai para o debate. Obrigado, Sandro. Eu queria começar fazendo a primeira pergunta e depois eu quero abrir a pergunta para o pessoal. Eu acho que é um tema bastante rico. Acho que, puxando um pouco do gancho do que o Sandro colocou, eu queria levantar uma questão e eu queria que cada um de vocês respondesse, por favor. Quais que vocês acreditam que são os principais desafios que tem no negócio de comércio eletrônico e integração entre os múltiplos canais para a gente poder construir uma experiência omni-channel? Eu vou começar porque o microfone estava mais perto de mim aqui. Eu acho que os pontos são justamente os que eu comentei ali na apresentação. Primeiro, é uma questão de cultura de omnicanalidade. Uma operação como nós, que tem uma complexidade, além das operações de lojas próprias, tem a complexidade de ter franqueados. Então, ele traz um fator de complicação maior ao modelo. Então, nós temos que ter um cuidado muito forte nas questões relacionadas ao fisco. Temos que estar atentos a isso, porque nós, companhia, somos uma empresa de capital aberto. Temos os nossos parceiros que não podemos expô-los a qualquer problema relacionado a questões fiscais. E, obviamente, a questão cultural de fazer esses empreendedores entenderem que, em um modelo de omnicanalidade, eles também podem ganhar. Eles também têm condições de tirar proveito da captação de novos leads e novos clientes que uma operação de omnicanalidade pode trazer para esses operadores. Eu concordo também contigo, Sandra. Eu acho que a grande questão, as duas grandes questões, é a questão da cultura, e não só entre os canais, mas também dentro da própria empresa. No caso da Morena Rosa, uma empresa que foi, por muitos, muitos anos, voltada para um único canal, que era o multicanal. Então, as próprias áreas, a contabilidade, o marketing, eles têm uma estrutura de pensamento, uma cultura diferente. Então, eu acho que a primeira conquista é dentro de casa, depois trabalhar justamente junto com os canais. Então, a gente também tem franquias, tem as nossas lojas próprias, tem as multimarcas. Então, mostrar quanto pode ser benéfico para eles também participarem disso e trazer eles como teu aliado. Eu acho que é assim que a gente consegue construir. E, realmente, hoje, um dos grandes impeditivos é a questão realmente fiscal, que impede, às vezes, de a gente crescer mais e, talvez, atender até o melhor, o cliente com mais eficiência, talvez, da forma que ele gostaria. Concordo com tudo que o Sandro e a Giovana falaram. Em especial, eu gostaria de destacar que, internamente, a gente já tem alguns desafios, que mesmo dentro de lojas próprias, por exemplo, você tem, na cultura da loja, trazer o vendedor para dentro daquela operação para que ele entenda que o e-commerce não é um concorrente, que é um outro recurso para que ele venda, que é um outro recurso que ele vai ser comissionado, por exemplo, também por aquela venda, que vai ser uma ferramenta adicional para ele, aquele recurso. Outra questão é entre os próprios canais dentro da própria empresa. Canal de atacado, canal de multimarca, aquele estoque compartilhado no primeiro momento enquanto a venda não foi firmada. Ele é um estoque que está ali à disposição. Tem uma disputa interna que precisa ser bem desenhada, bem resolvida para privilegiar, no final das contas, os nossos clientes. Como todo mundo falou, fiscalmente falando, tem um grande desafio fiscal, que quando a gente fala de desenhar uma operação, de vender uma peça do e-commerce dentro da loja própria, é um cenário fiscal. Se você pensar nesse mesmo cenário dentro de uma franquia, é um outro cenário fiscal totalmente diferente. Quem dirá em uma eventual multimarca? E aí a gente está falando só da operação de venda, que é a primeira operação e a operação mais fácil. Quando a gente começa a falar das trocas e afins, o nosso cenário fiscal hoje complica bastante essa operação, colocar essa operação de pé, que é algo que a gente precisa evoluir aí como país, como fiscalização, nesse sentido. Legal. Bom, pessoal, eu queria abrir para perguntas aí. Já temos uma pergunta aqui, depois uma aqui na frente. Ele atrás ali primeiro, por favor. Bom, primeiramente, obrigado aí pela apresentação. Meu nome é Andres, eu sou do West Wing. Tenho uma pergunta justamente sobre essa questão fiscal. Se algum de vocês já conseguiu resolver um pouco esse desafio da omnicanalidade, dada essa situação fiscal. Então, a pessoa comprou no e-commerce, pode devolver na loja, devolver na franquia e vice-versa, por aí vai. Como é que vocês estão lidando com isso se alguém já conseguiu resolver? Não. Esse realmente é o grande desafio. a gente já trabalhou com vários consultores, estudamos várias possibilidades e ainda não é viável na nossa realidade. E eu acho que um dos pontos também, além de toda a questão fiscal, é da própria estrutura e história de cada um dos canais, da estrutura de cada franquia, de cada multimarca também. A gente está trabalhando com realidades muito diferentes. Então, até contar com o outro para participar e conseguir realizar junto é bastante complexo. Eu complementaria que estão acontecendo evoluções fiscais, mas não no ponto que a gente precisa. Quando a gente fala do NFCE, por exemplo, eu estou no Vale já há um certo tempo, a NFCE, para mim, ela é uma grande evolução, é algo que vai nos ajudar muito possibilitar mobilidade na loja, possibilitar várias outras funcionalidades que antes eram mais difíceis. Porém, quando a gente fala de troca, o que a fiscalização diz é que eu deveria trocar tão somente aquele produto naquele mesmo estabelecimento onde ele foi comprado. Então, quem dirá pensar em trocar em uma franquia? Quem dirá pensar em trocar em uma multimarca? Então, realmente, é uma barreira. E aí, é uma barreira, primeiro, legislativa, em termos de legislação, fiscalização, efetivamente. Depois, técnica, em termos de desenhar o cenário, integrar os diferentes sistemas. Quando você fala do sistema de um franqueado, pode ser e provavelmente será um outro sistema. E quem dirá no sistema multimarca? Tem uma longa jornada ainda pela frente. É verdade que o governo, ao invés de ajudar, ele tem complicado, colocando algumas questões como o ICMS interestadual, que complicam mais ainda essa relação de omnichannel. Eu concordo com o que Giovanna e Denis falaram. Se a gente for falar em termos de jornada dentro da companhia para chegar à omnicanalidade, eu diria que o que a gente está fazendo são colocar os alicerces. Nós trocamos a plataforma, nós estamos mexendo nas estruturas das operações de loja, colocando softwares para monitoramento, entendendo como é a jornada do consumidor. Então, esses alicerces nós estamos plantando. os nossos próximos passos estão relacionados a como fazer essa integração e, obviamente, resolver os requisitos fiscais que a nossa legislação nos impõe. Esse é, sim, um grande desafio. Queremos fazer um processo, um roadmap, nós temos já parceiros com os quais nós estamos conversando, nós estamos debatendo, temos um grupo de empresas que fala muito a respeito de omnicanalidade, como resolver. Então, acho que nós, em Companhia Erg, queremos ter novidades a respeito desse tema brevemente. No entanto, entendo que omnicanalidade, no conceito puro da palavra, é um roadmap de alguns anos. Então, a gente começa, testa, vê se está funcionando, até mesmo por conta de criação de cultura, seja dos nossos parceiros, seja interna da companhia. Então, acho que esses são os pontos que são importantes colocar com relação à questão de omnicanalidade para o tema de legislação fiscal. Legal. Tem uma outra questão? Alô? Agora sim. Tudo bom? Sou a Flávia, da Arezzo. Tenho uma pergunta um pouco direcionada para a Giovana, mas também, se quiserem complementar. Basicamente, você havia comentado que você já está conseguindo fazer a venda através do online e a entrega através das lojas. Como é feito esse comissionamento, esse repasse desse valor que a princípio entra, principalmente nas questões legais e também se você consegue ter uma leitura desse estoque de forma dinâmica? Tá. O que a gente fez é uma simplificação desse processo. A gente coloca hoje o e-commerce como se ele fosse um marketplace. Então, eu vou capturar essa venda através do e-commerce, o processo dela, a prova e tal. E aí, o que eu faço? Eu não consigo hoje, em tempo real, olhar o meu estoque das minhas franquias, por exemplo, ou dos meus multimarcas, muito menos. Então, o que eu faço? Eu tenho um sistema hoje que eu ativo as lojas que eu tenho na região de entrega desse cliente e aí, essa loja pode capturar esse pedido se ela tiver esse estoque. Quais são os efeitos que isso traz? Hoje, eu não consigo enxergar o estoque dele, então, eu não posso já direcionar essa venda para ele, mas se ele tiver essa peça, ele pode capturar. E isso tem dois efeitos. Um, que eu consigo ter uma entrega super rápida, às vezes, eu entrego no mesmo turno que um cliente fez uma compra. Então, para o consumidor final é muito interessante. E para o lojista, ele realmente vê a gente como parceiro. Então, eu estou entregando uma venda para ele. A gente hoje tem uma forma de comissão nesse sentido, que, na verdade, ela é quase simbólica, porque a gente coloca as taxas de cartão de crédito, avaliação de fraude, enfim, e o resto da operação é toda dele. Então, realmente, a compra é dele. Ele fatura, ele entrega, enfim, faz tudo. Legal. Boa tarde. Tem alguém já falando? Ali. Aqui. Meu nome é Rafael Cijon, sou da Tots Consulting. Para o Denis, você mostrou a tua organização por uma série de projetos e todo um roadmap. Eu queria entender o CSC, particularmente, que vocês têm. Como é que ele ajudou nisso? Se ajudou e se você entende como o CSC é um viabilizador para ajudar no Omni Channel e na estruturação do teu back office e do supply chain? Sem dúvida. O CSC, ele é uma base da plataforma. Então, nós fomos, do mesmo forma que o Sandro comentou que a Erin está fazendo, nós fomos construindo bases, construindo estruturas para, sobre elas, colocar essas novas funcionalidades, modernidades e avanços para onde a gente quer ir. Então, por exemplo, se você pega uma marca menor, a Bob, ela isoladamente teria dificuldade de construir uma operação de multicanalidade, um site de e-commerce como a gente está construindo para ela agora, com tanta qualidade ou com tanta força ou tão bem apoiada por um CSC, como ela consegue fazer hoje através da InBrands. Então, quando a gente fala da nova plataforma de e-commerce, por exemplo, a gente estabeleceu uma plataforma para todas as marcas e sobre essa plataforma com as principais funcionalidades, principais conceitos, obviamente com a identidade, com diferenças marca para marca, mas as principais funcionalidades estão à disposição como um cardápio de serviços para cada uma das marcas. Então, sem dúvida, o CSC, tanto como tecnologia, como jurídico, como financeiro e afins, é sim um facilitador e um habilitador para essa evolução, sem o qual eu entendo que isoladamente cada uma das marcas teria dificuldade. Bom, pessoal, eu queria pedir uma salva de palmas, acho que foi extremamente produtivo. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma